E uma mulher foi roubada e agredida na Tijuca, na Zona Norte, aqui do Rio, e toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. E olha, os furtos na região aumentaram quase 240% só em abril desse ano. A mulher caminhava tranquilamente pela rua Professor Gabizo, na Tijuca, na Zona Norte da cidade. De repente, ela é atacada por duas pessoas que chegam em bicicletas. Um homem agride a vítima no rosto com socos e tapas. A mulher, que usa a bota ortopédica, foi jogada no chão. Os bandidos levaram o celular, mas deixaram a bolsa da vítima para trás. A ação foi rápida. Durou cerca de 15 segundos. Crimes como esse estão se tornando cada vez mais comuns na região da Grande Tijuca. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, o número de furtos aumentou 145% este ano em comparação com 2021. Somente no mês de abril foram 334 casos contra 99 no ano passado. Um aumento de 237%. Pesa a questão da falta de efetivo. A PM do estado do Rio de Janeiro não tem um efetivo suficiente para toda demanda que tem tido em relação à segurança. Nossa equipe percorreu a rua em que houve o assalto. Os vestígios do crime ainda estão por aqui, mas não tinha nenhuma viatura da polícia. A Tijuca é um dos bairros mais movimentados da Zona Norte. Tem muitos comércios, bancos e escolas. Apesar da grande oferta de serviços, segundo os moradores, a sensação de insegurança só aumenta. O João Alberto vive no bairro há 54 anos. Ele conta que quase foi assaltado esta semana e faz um alerta para os moradores da região. Não atendam o telefone, infelizmente não usam o telefone. O WhatsApp pode esperar para responder, porque a quantidade de meninos de bicicleta na rua furtando está muito grande.